Preciso entregar um bolo de três andares sexta-feira, quando posso iniciar ele com a decoração em pasto americano? Preciso entregar sexta? Você prepara a massa com antecedência, pode até já ter essa massa congelada, né? E começa a decoração na quinta-noite, pra você já finalizar e entregar o seu bolo com segurança na sexta-feira tranquilamente.